. . . . . . . . Não dá, é muito, é por isso que eu te disse, já foi. O que é isso? Chocomelange Chocolata Chocomelange Chocomelange em português é bananada é banane melange sim não é frappé filha não é frappé filha quer que a mãe ou a primeira pessoa sim pode hum 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 fechou aqui acho que é que estou chupando uma letra ainda sujou tudo aqui olha que fogo da feira caralho hum 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 bravo Jennifer hum aqui ficamos com a senhora Jennifer de Oliveira hum saluta já hum o resultado do seu trabalho hum 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 apetite Mare. Bota esse dedinho para baixo. Não, segura o copo, segura o copo. Eu sei bem. Quanto apetite Mare. Quanto apetite Mare.